E aí galera, projeto aí ó, finalizado, botar aqui no meio pra vocês verem ó, ó, sobe tudo certo, ó, era uma cadeira, só a cadeira aqui ó, parou, era o conjunto dessa mesa, mostra a mesa, só aqui a gente não tem espaço e tem essas, tem essas aqui, aí essa aqui ficou jogada, aí, eu vendo a minha dificuldade, a do meu menino, tinha uns pedaços de metalon aí, eu fui, soldei ó, fiz uma, ó aí, fiz uma carteirinha pra ele fazer o dever em cima, a gente escreveu o artesanatozinho dela, aí você vem aqui ó, de boa aqui ó, senta aqui, ó, pega sua canetinha, seu projeto que você quer fazer, dá pra ficar bem inclinado e se quiser um pouco mais de distância, dá pra usar o celular aqui, né, pra não ficar aquele negócio fora de postura, dá pra usar o notebook, eu vou deixar essa dica aí galera, é uma criatividade, a gente pegou o projeto e pegou uma cadeira que não tinha nada, soldamos aqui embaixo ó, soldamos aqui ó, soldamos aqui ó, fizemos um L aqui ó, a estruturazinha de metalon, pronto, tá faltando só prender essa talbinha, dois parafusos, um aqui e um aqui ó, pra prender ela, pra ficar fixa, pronto, certo ó, aí, que legal? legal? DMX Brasil, Sobral, Nordeste, tamo junto, tem a porta, liquidificador, ventilador, mesa, construção civil, piso, tudo nós faz, chama nós aí, a gente faz aí, tenta fazer o melhor de projeto aí pra você, valeu, tchau!